Sandman, Os Caçadores de Sonhos, de Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Capítulo 6 Parte 2 A lua cheia veio e se foi, e a minguante subiu alto no céu, e o mestre de Yin-Yang ainda estava vivo. Mais que isso, ele sentia seu medo morrendo dentro de si. O mestre pegou o estojo de laca, a chave negra e os pequenos pratos de porcelana. Ele os embrulhou no quadrado de seda, que mostrava apenas seu rosto agora, a outra figura pintada reduzida a um pouco mais que a sombra de uma mancha. E, ao cair da noite, enterrou-os sob as raízes de uma árvore, que há muito fora destruída por um raio e adquirira uma estranha e perturbadora forma. Ele sentiu-se aliviado por estar vivo. Estava mais feliz do que jamais estivera. Eram dias felizes para o Onmioji. A lua estava novamente cheia no céu, quando ele recebeu a visita de uma jovem de alta linhagem que desejava consultá-lo quanto aos dias propícios. A neblina pesava no ar daquele dia e retorcia seus tentáculos pela casa do Onmioji. Ela pagou por seus conhecimentos com moedas de ouro muito antigas, cujas inscrições já haviam desaparecido tempos atrás e com arroz da melhor qualidade. Então, ela deixou a casa numa magnífica carruagem puxada por bois. O mestre de Yin Yang ordenou a um servo que a seguisse a cavalo e descobrisse quem ela era e onde vivia. Muitas horas depois, o servo retornou. Ele disse que a jovem vivia numa casa antiga, porém impressionante, vários riam ao norte de Kyoto e descreveu a área ao Onmioji. Dias se passaram. O Onmioji não podia tirar de sua mente o rosto da jovem nem o modo como ela andava, ao mesmo tempo respeitoso e sedutor. Ele imaginava tê-la, tocá-la, possuí-la. Quando fechava seus olhos à noite, a donzela estava lá. Seu cabelo tão longo e tão negro, seus olhos do tom das folhas verdes desdobrando-se à luz da primavera, seus pés, que se moviam como ratinhos, a delicadeza de suas mãos sobre o leque, sua voz como uma canção num sonho. Quando foi fazer amor com sua concubina, ele descobriu que ela não o interessava e voltou para seu quarto, onde escreveu um poema, comparando seus sentimentos pela donzela com o vento outonal ao arrepiar a superfície de um lago que fora plácido até aquele instante. Ele o deu ao servo para que o entregasse à jovem. O servo retornou com a resposta. Um poema no qual ela falava do reflexo da lua sobre o lago arrepiado ao vento. O coração dele inflou-se enquanto lia, admirado pela graça e suavidade com que ela usava o pincel. O homem ode consultou seus oráculos. A mulher velha riu dele. Gargalhou tanto que ele pensou que ela morreria. E não disse nada. A jovem, com mãos frias, falou. O homem que ela amava está morto. Bom, disse o homem ode. Qual é o dia mais propício para visitá-la? Ao ouvir a pergunta, as mulheres riram e gargalharam como se estivessem zumbando dele, que partiu zangado. Na noite seguinte, foi à casa da donzela. Pediu perdão por sua chegada, dizendo que era forçado, pelo conhecimento adquirido com suas predições, a deixar sua casa e viajar para o norte, que era uma direção auspiciosa, e que ele precisava passar a noite ao norte antes de sair pela manhã para a cidade. Ela o convidou para jantar. A casa era magnífica. O homem ode e a donzela jantaram a sós. E durante toda a noite, os servos lhes trouxeram as mais finas iguarias que ele já havia experimentado. Jamais experimentei algo tão fino, disse ele, mordiscando uma carne exótica envolta em molhos frios. — Hum, e pensar — ela disse — que se não estivesse aqui, você seria forçado a sentar nas ruínas de uma velha casa vazia e jantar ao lado de ratos e aranhas. Ao final da refeição, ele deixou claro que gostaria de dispor de seus favores físicos. Ela lhe serviu saquê e disse que isto estava fora de questão. — Por que eu aceitaria ser a segunda em suas afeições? Ela perguntou. — Você tem uma esposa. Você tem uma concubina. O que eu seria? — Eu seria seu e somente seu. Ele disse — Você diz isso — ela comentou. Mas depois que tiver feito amor comigo, então sua esposa e sua concubina serão mais atraentes e eu serei deixada aqui sozinha. Eu acho que não deveria passar a noite aqui. Sua carruagem o levará para outra casa para que passe a noite. Se um dia estiver livre para amar a mim e a mais ninguém, então volte. — Considere feito — ele prometeu. — Mas nunca poderei ser sua enquanto tiver uma casa, pois eu quero que venha viver comigo em minha casa. Na verdade, minha casa seria sua e eu seria sua para sempre. — Mas se tiver uma casa, você suspirará por ela e um dia você me deixará por ela. Ela fez um pequeno movimento e o Homem-Odi imaginou ter visto muito brevemente a curva branca de seu seio sob as vestes. — Eu cuidarei de minha casa — disse o Homem-Odi, sua mente uma chama brilhante de pura lascivia. — Há mais uma coisa — continuou a donzela, seus olhos verdes queimando-nos deles. — Sua mágica! Como posso ser seu amor e sua esposa, sabendo que você comanda Tengu e Oni e que possui em seus pergaminhos poderes para me transformar em um pássaro, caso eu o desagrade? Ela curvou-se para servir-lhe mais saque, o que fez com que suas vestes se abrissem um pouco mais e o Homem-Odi visse um seio branco pontuado por um mamilo tão róseo quanto um pôr-do-sol. Nesse instante, o Homem-Odi tentou agarrá-la, mas a donzela afastou-se habilmente, evitando as mãos dele como se mal as tivesse notado. E lhe disse — Boa noite. Quando percebeu que o tempo junto dela havia acabado, ele suspirou tão alto que parecia que as dobradiças do mundo estavam rangendo. A loucura se abateu sobre ele. Ou assim disseram. Dois incêndios aconteceram na noite seguinte na cidade de Kyoto. A primeira casa a queimar foi a do Homem-Odi, a décima-sétima casa mais fina de toda a cidade. Ele não foi suspeito de nenhum envolvimento, tendo deixado a casa mais cedo, num carro lotado com todos os seus pergaminhos e seus instrumentos de mágica. Foi um incêndio trágico, pois sua esposa, sua concubina e todos os seus servos estavam adormecidos na casa enquanto ela queimava. E isso consumiu a vida deles. A outra casa a queimar foi um casebre nos limites da cidade, numa vizinhança de má reputação. Era a casa onde viviam três mulheres que diziam ser cartomantes e vendedoras de ervas. Ninguém sabe se estavam na casa que queimou, pois os únicos restos encontrados nas cinzas foram os ossos e crânios de bebês e crianças pequenas. Era noite quando o mestre de Inhan chegou à casa da donzela que conquistara seu coração. A minha casa queimou, ele disse, e minhas mulheres estão mortas. Eu não tenho ninguém além de você e nenhum lugar para ir a não ser aqui. Ela sorriu para ele, um sorriso de tal felicidade que lhe parecia que o sol saíra e brilhava só para ele. E esta carroça? Ele continuou. Tenho os meus conhecimentos, todos os meus pergaminhos, todos os meus instrumentos mágicos, todos os amuletos e varas e nomes que me dão poder sobre os espíritos e demônios que me permitem ver o futuro. Tudo foi trazido para ser colocado aos seus pés. A donzela assentiu, e vários de seus servos pegaram a carroça e desempacotaram seu conteúdo, levando para longe as coisas que ele trouxera. Aqui está, disse o Home Onde. Agora sou seu e não há mais nada entre nós. Ainda há algo entre nós, ela disse. Sua roupa. Tíria, deixe-me ver como você é. A loucura e a lacívia misturaram-se nas veias do Home Onde. Ele tirou a roupa e lá ficou nu ao anoitecer enevoado. Ela pegou seu kimono e segurou-o. Ele abriu os braços para abraçá-la. A donzela chegou mais perto. Agora, ela sussurrou. Você não tem casa, não tem esposa, nem concubina, nenhuma mágica, nem roupas. Você perdeu tudo. Então, é hora de eu lhe dar algo. Ela estendeu as mãos para a cabeça dele e puxou-a para perto de seus lábios como se fosse beijá-lo bem acima de um dos olhos. Mas deve manter sua vida, ela continuou. Porque ele não gostaria que eu o matasse. Os dentes de uma raposa são muito afiados. E com um movimento de cauda, ela se foi. O mestre de Yin Yang foi encontrado no dia seguinte nos jardins de uma casa que fora abandonada 20 anos antes, quando o proprietário havia caído em desgraça. Alguns disseram que uma consciência pesada o levará até lá, já que 15 anos antes, o Homem-Odi estivera a serviço do nobre que causara a ruína daquela família. Ele estava nu, envergonhado e totalmente enlouquecido. Alguns disseram que havia sido a perda de sua esposa e de sua casa num incêndio que o levara à loucura. Outros diziam que havia sido a perda de seu olho, enquanto os supersticiosos, falando entre si, diziam que havia sido a mágica de uma raposa. Seus antigos associados passaram a evitá-lo nos dias que se seguiram. Quando o viram implorando pelas ruas, com trapos cobrindo sua nudez e um retalho de pano velho cobrindo seu rosto arruinado. Ele viveu em miséria e imundice até a morte, sem encontrar a felicidade em lugar algum, a não ser a felicidade momentânea dos sonhos. Mas, como ele viveu e como morreu, além desse ponto, as histórias não dizem. E qual foi o bem que isso trouxe? Perguntou o corvo. Bem? Perguntou o rei dos sonhos. Sim! Disse o corvo. O monge devia morrer e morreu. A raposa que tentou ajudá-lo fracassou. O homeode perdeu tudo ao atender o desejo dela que bem fez. O rei olhou para o horizonte. Em seu olhar, uma estrela solitária piscou e desapareceu. Missões foram aprendidas. Disse o pálido rei. Os eventos ocorreram apropriadamente. Eu não creio que minha atenção foi desperdiçada. Lições foram aprendidas? Perguntou o corvo, arrepiando as penas do pescoço e erguendo alto sua cabeça negra. Por quem? Por todos. Particularmente o monge. O corvo grasnou e pulou de um pé para o outro. Parecia caçar as palavras. O rei o observou pacientemente com os olhos escuros. Mas ele está morto! Disse o corvo depois de algum tempo. Por falar nisso, você também está, meu corvo. Mas havia lições aqui para você também. E você também aprendeu uma lição? Perguntou o corvo que um dia fora um poeta. Mas o rei pálido não respondeu e permaneceu envolto em silêncio olhando para o horizonte. E após algum tempo, o corvo bateu pesadamente as asas indo para o céu dos sonhos e deixando o rei totalmente sozinho. E essa foi a história da raposa e do monge. Ou quase toda ela. Pois aqueles que sonham com as distantes regiões onde os Bacu pastam disseram que algumas vezes viram duas figuras caminhando à distância. E que essas figuras eram um monge e uma raposa. Ou poderiam ser um homem e uma mulher. Outros dizem que não. Que mesmo em sonhos e na morte, um monge e uma raposa vêm de mundos diferentes, como eram em vida, e em diferentes mundos eles ficarão para sempre. Mas os sonhos são coisas estranhas, e nenhum de nós, a não ser o rei dos sonhos, pode dizer se são verdadeiros ou não. nem o que eles podem contar a qualquer um de nós sobre os tempos que estão por vir. em de